Olá, tudo bem? Bom dia, bem-vindos para mais um vídeo e hoje o vídeo é especial. Eu fui convidada pela Giovanna do canal La Finestra por Giovanna Lisboa, ela mora em Itália e em colaboração com outras meninas, ela desafiou então a fazer um jantar para duas pessoas por menos de 10 euros. Eu aceitei logo de caras porque achei a ideia muito interessante. Nós vivemos em países diferentes, com ordenados diferentes e com 10 euros o que é que podemos cozinhar. Depois de verem o meu vídeo, depois, só depois, vão ver das outras meninas que tem a Ana Menard de França, tem a Giovanna da Itália, tem uma menina da Suíça e eu aqui de Portugal. Eu deixo embaixo os links na caixa de descrição, estão lá todos os links para depois vocês irem ver. Eu também estou curiosa para saber o que é que elas vão cozinhar com 10 euros. Obrigada Giovanna pelo convite, beijinho grande às outras meninas e então, sem mais demoras, eu fiz as compras no Lidl e então vamos lá ver o que é que eu cozinhei com 10 euros. Eu ainda não sabia muito bem o que ia fazer, eu vi aquelas batatas, batatinhas novas. Então, vou levar batatas, vou fazer aquela salada de batatas, que vocês já me perguntaram. E elas custam 1,69 euros, só que eu não vou usar todas, só vou usar metade, por isso vou gastar 84 cêntimos em batatas. Escolhi salmão, o salmão custa 9 euros, os 4 lombos, mas como eu também vou usar só 2, vou gastar 4,50 euros. Decidi trazer morangos, que custam 2 euros, também vou gastar só metade, por isso fica 1 euro nos morangos. Eu trouxe mais coisas, mas não mostrei, mas vou mostrar agora. Então, ali eu estou a dividir os morangos, que vou usar só metade. Comprei gelatina vegetal, esta é mais cara, mas como eu vou usar só 1 pacote, só gasto metade o preço, então ela custou 2 euros, vou gastar 1 euro em gelatina, para fazer a sobremesa. Coloquei ali os morangos, reservei 3 e os outros coloquei ali nas tacinhas, fiz a gelatina, como diz na embalagem, e agora vou cobrir os morangos com a gelatina. Isto vai ser a sobremesa. Esta gelatina vegetal foi a primeira vez que eu fiz. Está aqui então a sobremesa já adiantada. Os lombos do salmão vou temperar com sal e sumo de limão, é o que eu faço sempre, e é o que eu gosto de fazer. Eles são bem grandinhos, por isso só vou usar 2. As batatas então, vou usar metade. Eu vou cozê-las assim com a pele e tudo. Vou lavá-las e coloco a cozê-las. Elas como são brancas, cozem rápido, uns 10 minutos, estão cozidas. Estão a ver, só uso metade. Ainda sobrou batatas. Como o dinheiro no total deu 7,94 euros, eu acho que ainda dava ali para fazer uma pequena entrada com os tomatinhos e uns pedacinhos de queijo. Depois temperei com orégãos. Ainda dá para a entrada. Também comprei salada, que custou 1,20 euros, mas só vou usar metade. Fica a 60 cêntimos. Eu vou deixar aqui o total. Preparei a mesa, uma mesa simples, mas bonita. Eu coloquei um pano branco por baixo, do individual, de palhinha. Coloco estes pratos que eu gosto muito. Os talheres, coloco logo a colher de sobremesa. O guardanapo é de pano, mas eu dobrei-o assim só em triângulo. E ficou ali assim, muito simples. Os copos. Coloquei o copo da água e o copo de vinho. Umas belas, que fica sempre bem, já que é um jantar para dois. Uma flor, uma camélia. Ajuda a decorar. Então coloco já o pratinho com a entrada. Aquilo é muito simples, mas é bom. Vou preparando a salada. Esta é a salada gourmet. Já tem vários tipos de saladas. Tem rúcula, alface, couve roxa. Então eu uso só metade. Fica a 60 cêntimos. E agora, aqueles três morangos, dois, que deixei, vou colocar na salada. Porque eu gosto muito de fruta na salada. Então já que tinha os morangos, coloco os morangos. Também coloco uns tomatinhos. Eram uns três ou quatro tomatinhos. As batatas já cozeram. Estão ali a arrefecer. Para depois tirar a pele. Entretanto, vou grelhar o salmão. Ali o tacho, sem nada. Sem azeite, sem manteiga, sem nada. Não é preciso. Então vou grelhar o salmão. As batatas, então, já tirei a pele. Cortei-as em rodelas e vou fazer o molho. Eu uso azeite, maionese. Mas vocês podem usar uma gema de ovo já cozida. Misturar bem. Um pouco de vinagre. Este é vinagre de maçá. Sal e salsa. Este é o molho das batatas. Está mostrado. Está enjoy. Está muito tranquilo. Idem. Estamos aqui. Está feito então o meu prato Ficou muito bom Isto é delicioso Eu adoro salmão E esta salada de batatas então Nem se fala Acho que ficou um bom prato E ainda ficou comida Não comemos tudo Por isso dá para bem à vontade Duas pessoas Mesmo que comam bem Espero que vocês tenham gostado Foi um desafio Eu gostei muito de participar Boa sorte a todas as meninas E a vocês aí Obrigada por estarem aí desse lado A assistir E espero que vocês tenham gostado Então agora está tudo completo A entrada O prato E a sobremesa E ficou bonita A mesa não ficou Ora digam lá Obrigada Até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau